O encerramento do programa Parlamento Jovem aconteceu no plenário da Câmara e contou com a presença de diversos parlamentares da Casa. A riqueza de aprendizado foi grande. Foram quatro encontros de formação, seis reuniões, 35 projetos de lei, quatro moções e dez indicações. Nesse tempo, os alunos que aqui passaram tiveram a oportunidade de desenvolver a habilidade da argumentação e respeito à diversidade de opiniões, além de construir um horário mais crítico sobre a nossa realidade. O programa Parlamento Jovem é realizado pela Elecamp, a escola do Legislativo, e transforma estudantes de escolas públicas e particulares de Campinas em vereadores. Por quase três meses, os alunos aprendem tudo sobre política e ainda colocam em prática em sessões ordinárias que acontecem só para eles. No começo eu achei que seria nada demais, que só outra coisa da escola. Aqui na minha escola sempre tem essas coisas assim, mas depois foi uma experiência incrível. Eu nem achei que eu ia ser votado pela minha escola, eu achei que não ia acontecer nada. Mas agora, nossa, é um projeto que eu quero continuar ano que vem, quero tentar de novo. E também aprendi muito sobre política, que eu quase não tinha nenhum interesse antes. O objetivo das atividades é proporcionar aos estudantes a oportunidade de conhecer melhor a política e os instrumentos de participação no poder legislativo. E ainda possibilitar que as escolas trabalhem conteúdos relacionados ao tema. Eles não só propõem projetos de lei, que são votados aqui, mas a gente também incentiva dentro do programa a escrita de moções, que também são votadas. Nós tivemos a apresentação de cinco moções desse programa e indicações que eles fazem ao Poder Executivo. E todo esse material é oferecido para o chefe do Legislativo Municipal, para o chefe do Executivo Municipal. Então eles têm acesso a essas demandas que vêm dos alunos, que vêm da sociedade, que vêm de escolas de regiões diferentes. Então isso para a gente é um mapa, é um espelho da cidade, das demandas, das necessidades que eles trazem para esse espaço. Experiência única para o Samuel, que foi o presidente da quarta edição. A experiência foi muito legal, foi muito divertida. Você ter a experiência de como é o dia a dia de um vereador, e mais que isso, você conhecer pessoas, você poder se expressar, e com certeza eu vou levar isso para o resto da minha vida. E para Haru, então... É muito legal ter não só pessoas meninas exercendo política, mas vendo que a segunda secretária foi extremamente competente, a primeira secretária foi extremamente competente, e eu participei, eu concorri para a presidência, infelizmente não ganhei, mas o Samuel também fez um ótimo trabalho. E é isso, eu acho que a política do lado feminino está excelente. E para encerrar em grande estilo, a cerimônia teve até a participação de um coral infantil. E para o ano que vem, tem mais. No início do ano a gente já começa a produzir o material, e já finalzinho de fevereiro a gente coloca isso no site, começa a divulgar para as escolas. A previsão é meados de março, começar já com formação de professores, e o calendário dos encontros.